o rei do sertão adivinha galera que que essa mulher tá fazendo a rainha que eu tô fazendo será a rainha tá lavando os copos mas lá nos copos galera ó copos de alimento areando no caso do recepção datanal aqui olha como é esse areal ó 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 o ô ó ó ó tá bem bonitinho É uma ala, rapaz Esses aqui só não faram, né? E esses aqui, ó Ficam bem... Dá pra arredar? Para, dê-la Eita luta Eita luta pesada Aí tem... Não, não, aquele negócio que eu já... Que é de aluninho Passarola, panela Não, amor Não, acho que bota o aluninho Se eu tô tendo energia É o pulidor Tem gente que bota o pulidor Nesse negócio aqui Nesse top Fica bem mais, mais, mais Brilhoso, né? Mas a rainha... Como eu tenho alergia É só usar esse aqui Bota o pulso e... E dá até certo A rainha é o pulidor que eu quero usar Pra fazer a faxinha da casa Olha aí como é que fica Aí bota ela fora E faz o aluninho Dá tudo certo Tá um pouco de força, né? Pra limpar Precisa que já é do aluninho Precisa de botar força? Precisa Você só passava água Mas se passasse a água Não tira Não fica bem limpinho Assim, bem Bem decoradinho Olha aí, galera Minha fazenda de pinto Show de bola Ó Tá da outra aparência no copo Tá ficando limpo, tá? Rapaz Tá, né? É 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 Valeu Muito obrigada Aí Deixa o like Seu comentário E até o próximo vídeo Tamo junto Um abraço Fique com Deus Tchau, tchau Amanhecido na luta É Gente, é assim Amanhecido na luta É mexendo com uma coisa É mexendo com outra Dia de faxina Domingão de faxina É É É É É É É É Esse pano Tá saltando o que? Tá saltando o que? Pelo É Ele solta pelo Só que você encontrou É A gente ficou bem fina De verdade Eu não uso aquele negócio não Produtos que eu uso Na energia demais Olha o pote aqui Olha o pote aqui Aí o pote aqui Todo mundo chega e deve Tradição nordestina Tranquilo Água do pote Isso é fria Galera Alguém de pote É fria Gostosa Água doida Água doida Vocês já viram aí Não sei se tem mais vídeo Vamos arrumar aí Depois que tiver cheio de novo E aí Ó Aí os copos Pó Tinho show de bola Copo limpo Boto cheio d'água Peraí Não tá cheio não, né? Tá cheio que cheio Tá bom? Valeu galera Tchau Um abraço a todos Fica com Deus Se inscreve aí Dá essa força pra gente aí Nosso canal Um abraço galera Fica com Deus Valeu Valeu